Olá, professora, professor, amigo, amiga, estou aqui, eu, Moisés Gadotti, para fazer um convite para que vocês possam participar do curso Paulo Freire em Tempos de Fake News, a edição 2020. A gente está num contexto em que Paulo Freire tem sido colocado em questão através de notícias falsas, através de fake news, e nosso dever enquanto educadores e educadoras é entender melhor o que está acontecendo. É isso que esse curso vai desdobrar, aprofundar em diferentes momentos, com diferentes docentes nacionais e internacionais. Você não pode deixar de participar. Inscreva-se, link abaixo. Obrigado.